Nos últimos anos o país fez muitas conquistas, você fez muitas conquistas. Somos o futuro, somos mais, somos essa gente que faz, gente que acredita e que acredita sempre corre atrás. Que em 2013, juntos, a gente vai ainda mais longe. Somos brasileiros e todos mais, vamos gozar por meio de paz, gente que só é, que é a vida, somos Petrobras. Amém.